O aumento contínuo dos preços reacendeu um antigo fantasma que rondava a vida dos brasileiros no fim do século passado. A chamada inflação inercial, um fenômeno que se auto-realimenta numa espiral inflacionária. Quem viveu nos tempos de inflação fora de controle lembra bem desse barulhinho. Os preços eram remarcados diária e freneticamente. As vésperas do Plano Collor 1, em apenas um mês, março de 1990, a inflação explodiu. Bateu mais de 80%. A pancada fatal no aumento do custo de vida só veio quatro anos depois, com o Plano Real. A inflação, que rodava na casa dos 40% ao mês, despencou a partir de julho, com a entrada da nova moeda. Os brasileiros passaram a viver em um ambiente de inflação sob controle e a dar valor a isso. E ela voltou a ocupar o centro das preocupações. Uma pesquisa do Instituto Ideia para a revista Exame mostra que é o grande problema hoje para quase 80% da população. Principalmente por conta dos reajustes dos alimentos e bebidas e dos combustíveis. E quase dois terços acreditam que os preços devem seguir aumentando nos próximos seis meses. Um dos méritos do Plano Real foi domar o que os economistas chamam de inflação inercial. Um fenômeno perverso em que os aumentos de preços hoje realimentam os de amanhã, numa escalada sem fim. Esse sentimento atual da população de que tudo vai continuar aumentando seria um sinal de que isso está de volta? O economista Edmar Baixa, um dos pais do Plano Real, lembra que naquela época, além dos preços, os salários e até o dólar eram indexados à inflação passada. Embora reconheça que sempre há risco, Baixa diz que o cenário do passado não se repete hoje. Uma coisa que os políticos aprenderam é que estabilização elege. Ficam aí tentando fazer graça com o gasto do governo para caminhoneiro, mas não sei o que, entendeu? E não se dão conta de que isso impacta no câmbio. Do câmbio vai para a inflação e da inflação vai para a eleição. Para este outro economista, o risco é mais real. Quando você tem uma inflação corroendo muito o poder de compra, é natural as pessoas quererem indexar alguma coisa para recuperar o seu poder de compra. Só que tem o risco de isso realimentar a inflação e você precisar de novos reajustes e aí retroalimentando infinitamente até galopar uma inflação.